Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Arduino para iniciantes. Meu nome é Sergio Andrés Castanho Giraldo. Eu sou colombiano, eu sei que eu tenho sotaque, mas eu vou acompanhar vocês nesse curso que a gente vai começar agora. A ideia de nosso curso é começar a abordar um pouco sobre essa plaquinha aqui, que é conhecida como o Arduino. O Arduino é uma placa de desenvolvimento para fazer diferentes projetos de engenharia. Ela foi projetada com a ideia de que qualquer um possa utilizá-la sem sequer ter conhecimento sobre eletrônica. É por isso que se você não tem conhecimento nenhum sobre a eletrônica, não se preocupe, pois ela foi projetada especificamente para trazer novas pessoas no desenvolvimento de projetos eletrônicos, sem a necessidade de ter um conhecimento sobre a eletrônica mesmo. Nesse novo curso você vai ver que o Arduino é bastante fascinante e que você poderá trabalhar ele em diferentes projetos de engenharia. Como requisito básico para esse curso, eu já falei, você não precisa saber nada de eletrônica. Tudo o que a gente vai ver da eletrônica eu vou explicar passo a passo como é que funciona. Vocês vão ver ao longo desse curso que para a nossa placa Arduino já vende diferentes módulos, os quais simplesmente a gente liga na nossa plaquinha e pronto eles começam a funcionar bem seja para movimentar motores, para acender luzes, para sinalizar alguma informação, enfim, a nossa imaginação é o limite. Mas eu vou precisar que vocês pelo menos saibam um pouco de programação. Pode ser qualquer linguagem, mas pelo menos que vocês tenham uma noção de como programar. A gente vai ver que o nosso Arduino, ele é vaciado em uma linguagem muito próxima ao linguagem C. Então, se você já sabe C ou C++, você vai ver que é muito fácil e muito intuitivo programar nossa plaquinha de Arduino. Também é importante notar que claramente todos os projetos serão desenvolvidos na nossa placa Arduino. Já vamos entrar em detalhe como é que ela está estruturada, como é que ela funciona, quais tipos de plaquinhas de Arduino existem no mercado. Mas, não se preocupe se você não tem uma plaquinha de Arduino em casa, pois a gente vai utilizar aqui um software totalmente livre, online, para simular os nossos projetos que vamos fazer com nossa plaquinha. Se você tiver a plaquinha na sua casa, perfeito, você pode começar a testar todos os projetos que vamos ver nesse curso da Escola Piloto lá em sua casa. Mas, se você não tiver, não se preocupe, porque a gente também vai montar eles no ambiente virtual e vamos ver como é que ele funciona. E você, posteriormente, poderá adquirir uma plaquinha Arduino com todos os seus módulos e começar a brincar um pouquinho na sua casa tudo o que você aprendeu nesse curso da Escola Piloto. Uma vez então, temos fechado aqui a nossa introdução e o professor foi apresentado para vocês, vamos começar então a entender tudo sobre a nossa plaquinha de Arduino. Comecemos!